Não é à toa que entendo os que buscam caminho, como os que arduamente uniu, e como hoje busco com sofreguidão e aspereza o meu melhor modo de ser, o meu atalho, já que não ouso mais falar em caminho. Eu que tinha querido o caminho com letra maiúscula, hoje me agarro ferozmente à procura de um modo de andar, de um passo certo, mas o atalho com sombras refrescantes e reflexo de luz entre as árvores, o atalho onde eu seja finalmente eu. Isso não encontrei, mas sei de uma coisa, meu caminho não sou eu, é o meu outro, são os outros. Quando eu puder sentir plenamente o outro, estarei em sala e pensarei, eis o meu porto de chegar. Eu não posso mais ficar aqui, a esperar, que um dia de repente você volte, para mim. Estou sentado à beira de um caminho, que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira, dessa estrada triste, Onde a tristeza e a saudade de você, ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança, De ao menos ver de perto o seu olhar, Que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isto, Preciso lembrar que eu existo, Eu existo, Eu existo, Eu existo. Vem a chuva molha, molha o meu rosto, E então eu choro tanto. Minhas lágrimas, Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva, Se confundem com o meu pranto. Olho pra mim mesmo, me procuro, E não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança, Na beira de uma estrada. Preciso acabar logo com isto, Preciso lembrar que eu existo, Eu existo, Eu existo, Eu existo. Carros, caminhões, poeira, Estrada, tudo, tudo, Se confunde em minha mente. Minha sombra me acompanha, E vê que eu, Estou morrendo lentamente. Só você não vê que eu não posso mais, Ficar aqui sozinho, Esperando a vida inteira por você, Sentado à beira do caminho. Preciso acabar logo com isto, Preciso lembrar que eu existo, Eu existo, Eu existo, Eu existo. Um contrastinho, como meus amigos estão pegando melhor-明白, La da 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 Goodbye! Lá-lá-lá